Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez, estamos aqui na Serra do Jardim trazer pra vocês aqui essa maravilha de sítio meus amigos, bem localizado, com energia, internet e água mostrar aqui pra vocês pertinho de tudo, supermercado, posto de saúde, poços d'água as margens da principal, ela é de esquina, são 3 hectares, o precinho top se o terreno, se o sítio é top, o preço melhor ainda, a gente já quer agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês aí que nos dá aquela força, carinho né, e gratidão, estamos de volta aqui em Araripina, fazer esse pequeno trabalho aqui se você já tiver interesse, chama a gente aí rapidão, pra gente negociar, vou mostrar ela aqui depois vou mostrar em volta, que ela pega as margens da principal aqui, da central, que dá sentido ao Ceará né, Salitre Ceará, olha as margens dela aqui, ela vai estar naquele poste lá, vou voltar aqui pra vocês você ver toda cercada viu, bacana ela, lugar aqui da poço, perfurando aqui os poços errados meus amigos mesmo aqui ó, pronto, ela vai estar naquele outro poste lá, certo, nesse sentido aqui você vai sentir da Araripina são 16km para Araripina, linha reta, depois daqueles pé de árvore ali tem um posto, depois vou encerrar o vídeo mostrar pra vocês, quase colado aqui viu, essa linha aqui que eu falei pra vocês, é rica em água né, rica em tudo hoje, como eu sempre falo, nossa região, principalmente essa região do Nordeste, região que vem desenvolvendo cada dia mais, graças a Deus né, a gente fala que a cidade tá indo pro campo, isso é bom né, que você vai ter espaço pra trabalhar, pra viver uma vida digna né, tem colégio perto, passa transporte escolar aqui na frente né, dos dois lados aqui, você quer ir pra cidade, tem transporte também né, se você não tem transporte pra ir pra cidade, pertinho né, isso é importante, vamos entrar aqui mostrar aqui as frutas, o que ela tem em si e dizer pra vocês que a chapada que eu sempre falo que planta dá, o que vocês estão vendo aí ó, é tudo natural né, vamos dizer assim, não tem adubo, não tem química, não tem nada aqui é ser planta e zela, e só com água da chuva né, que a gente fala sequeiro, eles vão pra frente né mostrar aqui as plantas, depois a gente volta a mostrar a casa e encerra o vídeo lá na saída demonstrando pra vocês a divisa e os poços e o acesso né, aqui tem uma garagem ó, muita planta meus amigos e o clima, o clima aqui é um clima agradável, é, tem uma pessoa que pergunta o motivo da venda o motivo da venda dele é que ele quer ir pra perto do genro né, já tá bastante de idade, não aguenta trabalhar mas um sítio desse aqui meus amigos, é um luxo, o luxo tá aqui né, chega pra cá que a gente tá, vai realizar seu sonho com muito pouco né, um sítio bem acentuado aos pés de laranja ó, laranja, limão, manga, olha o carrego da manga meus amigos olha que coisa linda, linda demais né, bem bacana, nota de pés de laranja, goiaba graviola, é, se você quer nordestino conhece isso aqui ó, isso aqui é chamado oiti né, esse pé de pé aqui é oiti ó, oiti, cajueiro, é, bacana demais, tô vendo graviola ali, muito bom é um sítio bacana, muito excelente, é o carrego da seriguela ó, olha a manga, mais manga o jeito ó olha que coisa linda e é bem localizado meus amigos, internet, energia, água, água aqui não é problema você não vai ter dificuldade com água, praticamente em cima dos poços né, top demais se você caso queira furar um, é, bacana também né, bacana que essa área aqui da, da poço né, poço região bem rica, e esse ano vai dar bastante manga hein, então os ventinhos derrubam, mas é assim mesmo, olha o carrego mostra pra falta é não poder as gás, isso é um recurso, tudo natural né, pé de graviola ó, mano pesando graviola, acelora, milho tem com sobra né, você quer criar gás ou porco ó, só plantar ó, tá vendo ó coisa linda e fartura né, pé de, de pinha, goiaba, mais erra, fruta que eu falei pra vocês que gosto muito mais graviola, é jaca, não é aquela, pé de jaca, mais manga, bacana e aí que eu falei pra vocês, o poço fica mesmo ali ó, poço de água doce, e aqui tem vários nessa linha aqui ó, bem que matou essa você já compra essa benda, se furar, com certeza você não vai, é, se arrepender que tem água aqui ó, tá um ventinho, meus amigos, o tempo tá frio, pega muito barulho nesse tempo ao carrego do cajueiro ó olha como é que tá ó, fica lindo de verdade ó, tá vendo ó, topado de castanhinho novo aí peguei esse tempo, o tempo tá frio, apesar de não estar no mês de setembro, mas continua um clima gostoso aí desse vento né bem bacana, pé de coqueiro, vamos entrar aqui na casa, mostrar pra vocês certo vou aumentar aqui, mostrar aqui ó, aqui a frente da casa, aqui ó, esse aqui tem uma garagem, tem uma garagem tem uma garagem, você guardar seu carro, bem bacana ó meus amigos, aqui a área da frente ó, a gente chama a área alpend, vamos entrar aqui ó, estamos entrando aqui na casa aqui ó, aqui a sala ó, sala conjugada, toda bem forradinha ó, forro bem bacana viu, forrinho top aqui, quarto ó, janela o piso ainda é o piso natural, mas você pode jogar outro piso aqui ó, tá vendo, bem divididinho espaço bacana, aqui tem outro quarto ó, que sai na garagem isso aqui ó, por dentro ó, certo sai na garagem aqui da visão pra fora ó, ok olha aqui ó, muito boa né aqui dá acesso a panzinha, uma visão pra lá, aqui a cozinha ó, forrinho bacana, bem dividida né e aqui tem uma dispensa que a gente chama, fala né esse modo de falar o banheiro ó, tá vendo, um pouco escuro mas no piso, tudo no lugar bacana aqui dá visão aqui dá visão é pra fora né aqui tem uma dispensazinha espécie de limão ó dá o acesso aqui, a gente vou voltar aqui e encerrar o vídeo mostrar o poço né, pra vocês você viu que a casa bacana, terreno bacana bem localizado e mostrar a frente da propriedade e mostrar o poço vou encerrar lá mostrando o poço pra vocês vocês é como eu queria dizer aqui se você furar um poço aqui meus amigos é você tem uma renda boa né é quem conhece aqui a região sabe uma renda bem bacana vou até aqui na frente dela mostrar pra vocês não sei não sei bem boa mesmo hein e um preço melhor ainda vou mostrar aqui pra vocês é a frente do terreno aqui e mostrar o poço pra vocês verem como é bacana aqui a frente ó ele pega de esquina meus amigos com duas estradas ó tá vendo pega de esquina ele faz esquina mesmo aqui ó aqui tem outra estrada ó olha ó ele desce aí ó tá vendo o poço é mesmo aqui ó a 50 metros vou mostrar aqui pra vocês estamos chegando aqui no poço já ó olha aí ó tá vendo ó bacana meus amigos aqui você furou da água rasa hein vou dar um zoom aqui pra você ver olha o sítio ó onde a gente tava a gente vai pra lá e a distância pro poço aqui ó tá vendo pertinho 50 metros se caso você queira furar o poço aqui na região é muito fácil é olha aí ó a quina do sítio tá vendo ó bacana que ele já tá de idade né não aguenta mais plantar nada tá só pra morada mesmo a gente vai encerrar pela aqui ó vai ter naquele poste lá encerrar pela aqui vamos ter lá na divisa pra mostrar pra vocês e com certeza que eu sempre falo é quem viste em terra não erra né é o melhor investimento que hoje você pode fazer é terra não cria traço não dá lagarta ninguém rouba bacana não erra só tá tendência a subir o preço olha eu falei que vim até aqui no poste mas vai até mais na frente ó aqui não desce pra lá ó tá vendo aqui tem mais vizinho pra cá é bem vistoso vou até aqui pra vocês terem mais ou menos noção como que é bem bacana mesmo olha muitos vizinhos e vizinho bacana né lugar deserto vou encerrar pela aqui um forte abraço a todos vocês que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu meus amigos se você tiver interesse nessa maravilha entre em contato comigo rapidão o Wilson Souza falando diretamente aqui de Aralipina Serra do Jardim Pernambuco forte abraço a todos que Deus abençoe a cada um espero que todos vocês realizem seus sonhos né como eu sempre falo sonho todo ser humano tem um sonho e sonho só vai realizado isso é o do fundo do nosso coração da nossa empresa do dos nossos amigos e parceiros né e que tem um grande prazer nos atender todos vocês e realizar seu sonho um forte abraço e até o próximo vídeo fique todos com Deus valeu meus amigos